Boa tarde, crianças! Hoje é o dia do nosso livro de língua portuguesa, páginas 40 e 41. Marquem a data de hoje, hoje é dia 29 do 3 de 2021. No dia 27 de março se comemora o dia do circo. E no circo existem muitas atrações e uma delas é o palhaço. E na página 40 temos brincadeiras de palhaço. Os palhaços brincam com as palavras, animando o público. Entre os palhaços mais conhecidos do Brasil estão Piolim, Carequinha e Arrelia. Ficou famosa a brincadeira do palhaço Arrelia, que dizia às crianças, como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, vai, vai. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. E aqui eles pedem para observar com atenção o painel abaixo, e que ele foi feito em homenagem ao palhaço Piolim. Quando a gente observa uma imagem, é importante que a gente saiba que o elemento que aparece no centro de uma imagem é sempre o de maior destaque da obra. A gente observa, nesta obra, que os dois palhaços da ponta não estão segurando instrumentos musicais. O que eles estão segurando? Nós vemos que o palhaço da direita segura uma flor e o da esquerda uma bengala. Na pintura, foram usadas boas cores. Quais cores foram usadas? Vamos ver? Foram usadas a cor azul, vermelho, verde, amarelo, preto, marrom e branco. Essas são as cores que nós vemos que foram usadas nesta pintura. E os sapatos? Como são os sapatos dos palhaços? O que você acha desses sapatos? São engraçados? Nós vemos que eles são bem grandes e retorcidos. A maioria deles, nós vemos que tem duas cores. E de que modo o palhaço piolim está vestido? Nós vimos que o palhaço piolim é esse que está no centro. E nós vemos que ele está com o chapéu preto, com uma casaca vermelha comprida, com uma calça azul e com sapatos grandes. Você gostou dessa pintura? O que você achou dessa pintura? No exercício 1, diz, além de piolim, o painel retrata outros palhaços. Quantos palhaços há o todo na imagem? Vamos contar? Tem. Põe o dedinho no palhaço lá no primeiro e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós vemos que tem sete palhaços. No exercício 2, o painel foi feito para homenagear especialmente piolim. Qual dos palhaços você imagina que seja piolim? Nós vimos que, geralmente, o personagem que se destaca, nesse caso é piolim, fica sempre no centro, né? Então, qual que é, qual dos palhaços você imagina que seja piolim? E que posição ele ocupa na imagem? Coloque a sua resposta. Depois, no exercício 3, diz assim, no painel foram usadas muitas cores. Nós vimos que foram várias cores usadas, né? O colorido da pintura transmite o quê? Você acha que essas cores são cores de tristeza, de alegria ou de calma? O que que passa essas cores da pintura? Depois, no exercício 4, os palhaços têm algo nas mãos. O que a maioria deles está segurando? O que é que eles estão segurando na mão? O que que... Como chamam esses objetos que eles estão segurando? No exercício 5, os palhaços estão com os dois pés no chão. Veja bem, eles estão com os dois pés no chão ou não? E o que parece que eles estão fazendo? O que você acha que eles estão fazendo? E no exercício 6, a presença de instrumentos musicais no painel e a posição dos palhaços, como se estivessem dançando, passam a ideia de uma cena que é sem graça, que é sossegada ou que é divertida. Marque no quadrinho o que você acha que representa essa cena. Que ideia que ela passa? No exercício 7, diz... No fundo do painel, predomina a cor azul. O que provavelmente representa. Você acha que essa cor está representando o mar, o céu ou uma parede? Marque no quadrinho o que você acha que essa cor está representando na pintura. No exercício 8, o palhaço, a direita de piolim, está com um braço em volta do pescoço dele. O que esse gesto simboliza? O que você acha que esse braço em volta do pescoço do piolim está representando? Que o outro palhaço está com raiva dele ou que está sentindo amizade por ele? Então, marque no quadrinho o que você acha. E assim, nós encerramos as nossas atividades de hoje. Vendo um pouco sobre o palhaço que é um importante personagem, uma importante atração do circo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.